Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de ASMR aqui para o canal e dessa vez é um vlog de compras do mês Desde já eu peço que se inscrevam, me ajudem a chegar em 400 inscritos Quero muito chegar logo, conto com sua inscrição, curtir, comentar, compartilhar com os amigos também Me ajuda muito E eu espero que vocês já estejam percebendo a mudança de áudio aqui para o canal e ouvindo esse barulhinho É do microfone novo, porque pra quem não sabe, é segunda-feira agora, chegou o microfone novo Na verdade eu achava que ia demorar mais para ele chegar, ele chegou, fiquei muito, muito, muito feliz Porque desde antes mesmo de começar a gravar ASMR e eu queria esse microfone, vocês vão saber qual é nos próximos vídeos E quem me segue no Instagram já viu qual é que eu postei Então eu estou muito, muito feliz, espero muito que vocês gostem dele também E mais um milagre de Deus Enfim, vamos parar de falar um pouco Ah, mas antes eu quero dizer que esse vídeo aqui, ele é das compras do mês de julho, tá? Só que eu estou postando hoje, em agosto Quando eu gravei ele, eu nem imaginava que eu ia fazer o áudio dele com esse microfone novo Aconteceu assim tudo muito rápido, foi muito maravilhoso E o vídeo de sexta não vai ser com esse microfone novo, porque ele já estava gravado É com o meu antigo ainda Mas a partir da outra semana, ele já vai ser todos os vídeos do canal com esse microfone novo Bom, gente, então Vocês estão vendo aí o vídeo rolar, né? Já peguei feijão, arroz Aconteceram algumas coisas que eu não falei nada pra vocês Porque eu já estava conversando Mas, é isso Essa parte da pasta, peguei somente uma mesmo Praticamente a primeira que eu bati o olho Quase que eu ia passando por essa rala E não ia levando o meu Fui dentro da água, já estava querendo comprar A parte de shampoo Eu não peguei nada porque eu já tenho aqui em casa E desodorante pra axila também Dei uma leve olhadinha Mas não peguei nenhum Estava olhando esse tabu Que já deu uma metade aqui, é o que eu estou usando Nos últimos meses Aí nessa parte, meu esposo decidiu pegar um tênis pene E eu peguei um cotonete Cotonete não Peguei Algodão E aí eu estava olhando Os prostobabas Eu estava olhando esse aí Que eu achei muito lindo Mas eu não peguei nenhum Naquele dia Eu comprei Porque não tinha o que eu queria Na parte de Sabonho pó E não tinha o que eu estou querendo usar sempre Que eu já tinha usado Mas aí eu voltei Que é o Dixam de 2kg Se não me engano Só tinha o de 5 Aí eu peguei só um mesmo De 500g Porque eu também ia encaixadinha Aí essa parte de De outro higiênico Estava olhando qual o melhor E Valor também A escolha Pegar esse clás Gente Eu decidi também Intercalar esse vídeo Com o mais suave Tá bom? Tem uma seguidora Inscrita Se não me engano Ela é inscrita Comentou que Minha voz suave Ela achou muito boa Já tem muito tempo Que eu não posto Um vídeo aqui Com voz suave Então Esse muito é calar Tá bom? Com a bolsa de boca Voz suave Isso Soando E é isso Aí eu peguei um álcool Que vocês viram Que derramou um pouco O primeiro que eu peguei Porque já estava aberto E aí eu peguei Outro Estilavando Já tem muito tempo Que eu queria usar Queria pegar E só esse mesmo Eu peguei Essa parte de limpeza Nem levei nada Peguei pouca coisa De limpeza esse mês Decidi trazer pra casa Esse gel da Teiu Que diz que é bom Pra superfície Lavar roupa E tudo Tem um cheirinho Bem bom de lavanda E também de capim limão Capim limão é bem forte Mas eu prefiro de lavanda Aí eu decidi Prazer de lavanda Esse mês Mas eu confesso Que eu já estou louca Pra pegar o de capim limão E aí já entrando Na parte do alimento Entramos na sala Aí onde tem Cuscuz Milho de pipoca Quase que não tem opção A gente não ia pegar Mas quase que não tinha opção Porque a gente está acostumando Ir de 18 do mês Sabe? E essa data O mercado Tem partes que fica Com pouca opção Mas enfim Cheguei nessa parte Do caldo pico Peguei dois Mais esse pequeno Porque ele aqui em casa Não tinha E aí na parte Do açúcar Porque eu já estava Esquecendo de comprar Eu fui lá bem direitinho Porque eu queria Estubalho Bahia Só que estava um pouquinho Mais caro Aí Por questão de alguns centavos Mas eu decidi Levar esse vídeo É esse mês Porque É Tem uns Cominhos Também Mais Menores E o preço É Razoável Aí esse mês Eu decidi trazer Esse duvido Mesmo Na parte De farinha de trigo Estava olhando Vai ir de longe Qual que era o mais barato Porque eu não vejo Muita diferença Entre as marcas De Fermento Ou de Farinha de trigo Não Aí Deixa eu te levar Sarandim Trazer Sarandim Pra casa Sempre Olhar A validade Dos produtos Essa parte De Ele Condensado Gente Eu trouxe Sinceramente Porque eu não queria Ficar sem Porque Porque eu assisto Quando eu quero Eu quero Eu quero Eu não sinto E aí Nessa parte De molho De tomate Eu decidi trazer Pra casa Dois Esse Fugini Porque Eu já tinha usado Já tinha visto Só que Eu não sei Eu olhei De uma olhada De uma olhada Estou gravando Ou agradável Se tem sabor Na minha infância Aí pegamos Ela Pegamos Dois pacotes De rosquinha Também Que nós não costumamos Pegar Pra testar Mesmo Passei por essa parte dos doces Fiquei brincando com meu marido que ia pegar a Nutella Gente, Nutella é delícia, mas a gente nunca compra Porque R$9,00 um bichinho desse Ainda não dá, viu Na parte da gelatina Eu estava procurando muito gelatina em color Mas eu não estava achando Estava na minha cara, gente Esse peçozinho que vocês viram aí passando Só que eu ainda consegui enxergar naquela hora Só que depois eu fui, voltei, olhei direito Olhei melhor e consegui pegar Nessa hora aí eu fiquei paralisada Porque mês passado, se eu não me engano Estava R$4,80 o leite Nesse mês simplesmente estava R$7,00 Uma caixinha E a gente sempre pega esse pedaço Eu pusei Mais barato assim Legal que a gente conhece Isso aqui está tipo R$7,00 Gente, o ninho dá R$10,00 Um absurdo Um absurdo Um absurdo Esses valores, cara Todo mês É um choque diferente Eu nunca vou me acostumar A parte de carne A gente sempre gosta de pegar Esse suíno, né? Eu estava procurando a lombo Só que eu não estava achando A de lombo Aí pegamos outro pedaço Essas carnes são quase o mesmo sabor Só que eu queria lombo Só que estava mais carinha Então Peguei ela Cheguei em casa E aí dessa vez Eu deixei de gravar pra vocês Um pouco de como eu faço Coloco as coisas no chão E aí espalho no armário E dessa vez Eu estou com a meiazinha E aí eu coloquei Algumas coisas aí em cima E aí eu vou começar a mostrar pra vocês Comecei por essa paleta Deformada estilo bacon Eu sempre pego bacon mesmo Mas dessa vez eu peguei Esse da... Acho que estou correndo mesmo Então, enfim Peguei bacon Aí nós pegamos Esse pacotinho de salsicha Essa carne Como eu falei pra vocês, né Sobre paleta suína temperada E aí esse mês Outra coisa diferente Que a gente pegou Foi essas tirinhas de frango Confesso que eu não curti muito Eu não sei se é boa Porque eu fiz na frigideira Sem... Com um pouquinho de óleo, sabe? Não sei, mas já ficou muito crocante Talvez, né? Frá e assim Fique mais crocante Não sei Aí bem um pouquinho de alho Peito, maçãs Três peitos de frango Uma massa de alface E outros de coentro E essas foram de boa casa As carnes, né? Aí eu mostrei pra vocês Cozinhas de armário Já peguei um pacotinho De fermento biológico Esses dois de gelatina encolou Pra fazer uma receita Por falar nisso Se você ainda não assistiu O último vídeo do canal Vai assistir Porque eu sei nele Essas gelatinas Tá bom Tá muito legal Eu fiz um resultado Muito gostosa Peguei miojo Um pacote de maço pronto Pra tapioca Aí meu esposo pegou esses Pacotinho de suco Dois de morango Dois de guaraná com açaí Dois de uva Aí eu peguei Um pacote de gelatina De limão De framboesa E Outro de morango Se não me engano Aí eu peguei Esses três Três caixinhas De leite condensado Dois de leite líquido E esses dois de rosquinha Um pacotinho de sabor chocolate Outro pacotinho de sabor coco Olha Eu encontrei Esse pente de um Olha Gente, desculpa, eu tô me passando Esse mês eu deixei de pegar Um quilo de feijão fraldinho Um quilo de feijão preto E dois quilos de arco ou carioca Peguei um quilo de varinha de trigo Como vocês viram Somente dois quilos de arroz Porque aqui em casa já tinha Sete pacotinhos de cuscuz coringa Porque é o melhor cuscuz que existe, entendeu? Um sal Patatinha, palha, que essa é a minha preferida Dois açúcares Um pacotinho de café E três desse espaguete lili Aí eu peguei Nós pegamos esses pães Mantela de esses pães Pra fazer cachorro quente naquele mesmo dia Aí como vocês viram Peguei esse pacotinho de chá Confesso que Desde o dia que eu comprei De 18 de julho, só usei uma vez Aí pegamos essa doriana sem sal 500 gramas Dois cremes de leite da Bethany Um pacotinho de corante Um pacotinho de medidorino E uma dessa Que tamo Temperinho pronto Fermento É O Nesquik Que não é Nesquik Esse pacote de varia light Essa é a melhor pra mim Da Nesquik Dois pacotinhos de chá de tomate E eu peguei esse suquinho Pra experimentar Não soube tomar suco Composta Que meu marido tá comprando E eu acabo tocando junto Um pouco Aí eu peguei esse pra experimentar Dois pacotes de leite Mais alguns miojos E peguei também Tentos Aí na parte de limpeza Peguei esse pro dental De menta Que é o mesmo que eu tinha Já Gosto bastante Ele acha ele bem forte Sabonete Eu peguei dois De rosas vermelhas Da Cine Peguei um flor de p Flor de laranjeira E outro De alecrim Com mais alguma coisa Esse pacote Grande de hipogênico Peguei algodão Para juntar esse gel Como eu mostrei pra vocês Já no mercado Decidi levar Trazer pra casa De lavanda mesmo E aí quando Eu quiser comprar Não vou comprar De capim limão Pra experimentar Peguei o álcool Gente, só esse álcool E esse gel Limpa a casa inteira Não precisa mais de nada Peguei Detergente de limão Ele mata inseto Esse pó Sabor em pó Absorvente E essas foram as coisinhas De limpeza Aí gente Eu estava mostrando pra vocês Meu armário Que eu decidi Nesse vídeo Passar também Como eu organizo Minhas contas Eu tenho que segurar Porque está com a parte Quebrada do armário Com esse braço Mas tem que ser Tem umas moniçocas Aqui Eu acho que vocês vão acabar Ouvindo Infelizmente Eu acho que vocês vão acabar Se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aí, tá bom? Então, se você quer ver os próximos... Então, se você quer ver os próximos vídeos, já comenta aí, tá bom? Então, se você quer ver os próximos vídeos, já comenta aí, tá bom? E aí... Eu estava mais tentando arrumar do que arrumando, porque como vocês estão vendo, tem pouco espaço, né? Aí eu coloco uma coisa por cima da outra, arrasto, afasto... E assim vai indo aos poucos... Vai dar certo... Relaxa... 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 Deixa eu te ensinar... A Siam Veiliz Vai te ensor故 ver... A Siam Veilo... Então... É hoje vai acessar... É ontem a churras... É uma baguncinha, gente, mas não tem muito que eu possa fazer, não Talvez quando eu comprar organizadores fique melhor, não sei, enfim Minha cozinha ainda vai mudar muito, escreve aí Aí eu voltei pra essa parte porque eu fiz o seguinte Eu gravava expondo os alimentos e aí depois eu gravava guardando Aí teve coisa que eu gravei primeiro, teve coisa que eu almei primeiro, teve coisa que eu almei depois E é isso aí, gente, no final do vídeo Eu botei pra vocês a nota fiscal pra vocês verem os preços, citar, conferir, tem por aí Tem, se vocês quiserem saber os preços, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado Por favor, não esquece de se inscrever, me ajuda a chegar em 400 inscritos, tá bom? Comenta se vocês querem mais vídeos desse tipo Se vocês gostaram do áudio, eu tô aprendendo ao seu microfone ainda E enfim, é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo